Alô meu parceiro Israel, meu voz! Essa é o Sesc! Ei, Vitinho! Só restou, eu sentindo saudade, não tô curtindo essa vibe Vai bater a falta minha em você, só que cê nem sabe Terminar comigo é fácil, ficar sem mim é fase Seu sorriso na sua foto é só marketing, convence ninguém Não vem me falar que tá tudo bem, não tá nada bem Economiza o sofrimento, vai! Já tô te adiantando que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai! Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo do passe Economiza o sofrimento, vai! Já tô te adiantando que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai! Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Oh, musicão! Seu Jonas Esticado Com a base a São João em São Brown Oh, Fernandinha G! Terminar comigo é fácil, ficar sem mim é fase Deu sorriso na sua foto é só marketing, convence ninguém Não vem me falar que tá tudo bem, não tá nada bem Economiza o sofrimento, vai! Já tô te adiantando que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai! Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento, vai! Que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai! Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento, vai! Já tô te adiantando que saudade dói demais É o concebis, a marca da qualidade Você tentando me esquecer e morrendo no quase JB Comércio em Renio Tava